Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Video Experience, hoje vamos falar sobre uma empresa chamada General Magic, se calhar nunca ouvi-te falar sobre ela, não sei se vou falar já a seguir, portanto deixa-me dormir mais um bocadinho. A diferença entre um negócio que fatura 1000€ por mês ou 1 milhão de euros por mês é uma e uma só, o nível de crescimento pessoal que um empreendedor tem. Nós vemos muitos empreendedores que são astutos, inteligentes, mas que falham ou que atingem um certo nível e estagnam. O meu nome é Ricardo Teixeira e em cada episódio vou partilhar contigo as melhores estratégias e táticas que nos ajudam a atingir uma alta performance nos negócios e na vida pessoal sendo absolutamente imparável. Bem-vindos ao QI Experience. Pois é, General Magic, algum de vocês conhece? Já agora, se algum de vocês conhece, coloquem aqui um comentário por baixo que eu gostava de saber qual é a porcentagem de pessoas que realmente conhecia esta empresa. A empresa já existe? Não, a empresa já não existe. Eu descobri esta empresa graças a um documentário. Estava num voo para os Estados Unidos, precisamente no voo havia um documentário sobre esta empresa, no entretenimento, lá naquele entretenimento. Bem, estou aqui com... Deixa-me mudar aqui um bocadinho. Agora lá. O que era esta empresa da General Magic? General Magic era uma empresa na área tecnológica super, 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 super inovadora, ok? Muito à frente, em que reunia os maiores talentos de Silicon Valley. E é muito interessante que muitas das pessoas que trabalharam nesta empresa atualmente estão na Google, estão no Facebook, estão nas grandes empresas Microsofts, Apple, etc, etc, etc. E mais, e mais, muitas delas estiveram envolvidas nos projetos marcantes como iPhone, como iPods e PCs e coisas do género, enfim. Eu fiquei altamente surpreendido. Ou seja, se nós começámos a olhar a origem de muitos dos produtos que hoje em dia nós damos quase... Para a maior parte das pessoas dão como quase adquirido ter sido feito pelaquela empresa. Não. Não foi. Foi precisamente pela General Magic. A General Magic foi uma empresa que reunia realmente uns talentos fantásticos que eram vidrados por uma inovação. E qual era a inovação? Eles queriam criar um dispositivo que fosse o iPhone de hoje, ok? É curioso. Ou seja, mesmo os sketches e tudo o que eles fizeram na altura era muito o iPhone de hoje. É mesmo muito curioso, é muito curioso como é que eles... Isto estamos a falar, estamos a falar, salvo erro, anos 70. Estamos a falar de anos 70. Onde realmente havia as questões tecnológicas e ainda não estavam nos curto circuitos. Portanto, a parte da área do era, não estava tão afinada, nem pouco mais ou menos como no mundo de hoje. Mas eles estavam muito à frente no campo da visão. Tanto é que criaram mesmo, chegaram mesmo a criar um produto e que rendiram investidores, chegaram a ser lançados na Bolsa, mas depois eles realmente tiveram um produto, o produto sempre para o mercado, mas não vendeu. Não vendeu. Era um produto que realmente estava muito à frente, muito à frente. Era um produto que reunia tudo o que hoje em dia vemos no iPhone, até o terror de uma gravação. Até o próprio design era muito parecido com o iPhone de hoje. Eu estava a ver aquele comentário e estava a pensar, poxa, como é que é possível, realmente naquela altura, eles lançarem já tão à frente, mas o mercado simplesmente não acompanhava. Ou seja, o timing não era o certo. E, na verdade, um dos grandes servos deste projeto foi para a Apple e trabalhou diretamente com o Steve Jobs no desenvolvimento do iPod e depois, mais tarde, do iPhone. Portanto, o Steve Jobs bebeu, bebeu muita coisa destes talentos que vieram da General Magic e que já traziam estas ideias muito, muito bem concebidas. Portanto, mais ainda, mais ainda que eu não sabia, o John Scully, o Scully, que foi CEO da Apple, chegou a ser investidor da General Magic, ok? Chegou a ser investidor da General Magic e depois, na altura, quando eles estavam a fazer um tal quase iPhone, barra, PDA, Personal Digital Assistant e, na altura, depois a Apple lançou o Newton, o Newton que, precisamente, vinha também, de alguma forma, a competir com aquilo que o General Magic estava a fazer. Porque a General Magic queria fazer um dispositivo que fosse simples, que fosse fácil de usar e que tivesse concentrado uma série de operações. Mesmo os emojis, todas aquelas coisas que, hoje em dia, nós damos como adquirido no teclado, a General Magic pensou nisso, pensou nisso. Ou seja, nessa altura, eles já pensaram nisso. É impressionante quando nós estamos em 2020, portanto, estamos a falar de 50 anos, 50 anos à frente e, realmente, eles já tinham esta visão, portanto, estamos a falar de finais anos 70, principalmente 80 e eu estava a ver aquilo e, até, quando estava a chegar ao fim e, que, geralmente, depois afundou, eu estava a ver o que, realmente, o que é impressionante, um sonho tão impressionante, as pessoas com um empenho, elas dormiam lá, dormiam lá com a querer desenvolver aquela ideia e, depois, simplesmente, não vingou. E não vingou porque tinham um sonho, tinham as pessoas certas, talvez, do ponto de vista do negócio, eu não estava a pensar bem, 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 qual é que era o negócio, portanto, estavam muito envolvidos na parte tecnológica, na parte de criação e tal, vocês esqueceram-se um pouco do mercado, talvez tenha sido esse o R de eles, e não lhe tocaram o mercado. Mas foi um bom exemplo de uma empresa que, realmente, apareceu como uma inovação enorme, mas que não vingou porque apareceu demasiado cedo, demasiado cedo. E, portanto, timing é tudo, sem dúvida alguma que timing é tudo, ou seja, quando nós temos um determinado produto ou serviço que pode revolucionar o mercado, às vezes, temos de ter mesmo cuidado com o timing. Hoje em dia estamos num mercado que permite-nos muitos avanços, permite-nos entregar muita coisa que disruptora, porque as pessoas, digamos, que estão receptivas a esta disrupção, mas mesmo assim, mesmo assim, pode haver produtos e serviços que não vinguem agora e que possam vingar mais tarde. E este documentário que eu aconselho-vos a ver, da General Magic, foi um documentário que realmente impressionou-me, impressionou-me e que fez pensar, fez pensar bastante como é que, às vezes, o mercado é injusto, às vezes o mercado é injusto, ou seja, mesmo depois de terem produzido algo tão fantástico, o mercado não aceitou e aquelas pessoas, muitas delas perderam os seus sonhos, algumas delas entraram em depressão, outras pessoas nunca mais voltaram ao mundo do empreendedorismo, enfim, foi um momento que, ao ver aquilo, eu estava a sentir as emoções de cada pessoa naquela empresa e vivi um pouco aquilo como se eu também estivesse ali no documentário. Por isso, esta era uma coisa que eu vos queria deixar hoje, vejam este documentário, General Magic, é aconselhável, se és empreendedor, se gostas de tecnologia, se gostas de saber a história, sem dúvida alguma que vale a pena, até porque há ali muitas lições que nós podemos tirar para o nosso mundo de hoje, para os nossos negócios e para, sobretudo, para as nossas ideias e visão que nós temos para as nossas empresas, ok? E pronto, é isto, espero que vais ver e que depois deixes aqui um comentário, um comentário, não um comentário, um comentário aqui por baixo que eu gostava muito de saber. Mais ainda, se porventura ainda não o colocares no sininho, coloca no sininho, clica no sininho, porque o sininho, ao pé do, quando clicas no subscrever, tens um sino ao lado, clica no sininho que é para poderes receber as nossas notificações e assim poderes ser notificado, ok? Quando fazemos o upload do vídeo. Se estás no podcast, então faz-me o seguinte, tira um print ao podcast, coloca-me no Instagram, ou no Facebook, marca-me a mim que eu terei todo o gosto depois em like e comentário e é uma forma de nós podermos chegar com o nosso podcast a mais pessoas, ok? Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo, com muito Kiko. Tchau!